Então, vamos lá, como seria essa frase, teacher? Olha só, essa frase seria assim e eu vou explicar para vocês a partir dela como que a gente vai estudar com muitas frases hoje. Então, primeira coisa, eu não gosto, eu não gosto, I don't like it, tem que ter o it. Preciso saber da regra gramatical do porquê que tem que ter o it? Não, eu preciso saber a frase, a estrutura pronta e eu vou explicar como isso funciona no método FTT para vocês, tá? Então, I don't like it, eu não gosto. O sabe, o sabe é uma frase útil, né? Ou filler, é uma expressão idiomática que a gente vai usar sempre no meio da nossa conversação para ficar mais natural. Ele é tipo, né, daí, então, do português. Sabe quando a gente vai colocando assim no português? Sabe, a gente também fala isso. Então, ele é esse tipo de expressão idiomática do inglês que você pode usar à vontade para ficar bem natural na fala. Então, I don't like it, you know? I don't like it, you know? Eu não gosto, sabe? Então, aqui eu tenho mais um bloco, o you know. Mais uma expressão, uma frase útil que faz isso, que faz a mesma coisa do I don't like, é o que faz a mesma coisa do you know, ô gente, foi mal, peraí que eu errei aqui, faz a mesma coisa do you know, é o I mean. Que é o, eu quero dizer, quando você para para pensar e fala assim, hum, I mean, aí ou você se corrige, ou você acrescenta alguma informação naquela frase, que é o que está acontecendo aqui. Eu falei, ó, aqui eu estou me explicando melhor. Eu não gosto, sabe? Quero dizer, não é minha praia. I mean, né? Eu quero dizer. E aí, vem uma expressão idiomática. Não é minha praia em inglês, a gente pode falar de vários jeitos, tá? Eu coloquei aqui, it's not my thing. It's not my thing. Não é minha praia. Então, vocês viram que a gente tem quatro blocos aqui, né? E aí, a gente tem, it's not my cup of tea. Pra, não é minha praia também, tá? Que é muito usada, que é a que a gente vai trabalhar agora. Não é minha praia. Percebem? Então, olha a diferença. Se eu tivesse traduzido ao pé da letra, tivesse ficado aqui, isso aqui que não tem nada a ver com nada. I not like, do you know, I want to say, it's not my beach. Nada. A pessoa entenderia um total de zero. Essa frase seria, I don't like it, you know, I mean, it's not my thing. Not my cup of tea. Então, not my cup of tea. Não é minha praia, né? Também é um jeito de falar, não é minha praia. Tá dando pra entender? Tão percebendo a diferença? O que que aconteceu aqui? Vamos lá. Que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, que tá coloridinho, ó. Gente, minhas aulas geralmente são bem carnavalescas, tá? Vocês vão se acostumar. Pra vocês entenderem, eu pinto da cor que tiver que pintar pra vocês entenderem. Então, o que que aconteceu aqui? A gente dividiu em blocos que a gente vai pensar. Então, eu não gosto. Eu não gosto é um bloco, né? É uma estrutura que eu vou usar sempre. I don't like it. É sempre assim. I don't like it. O sabe também é sempre assim. É sempre o you know. You know? You know? Você pode, inclusive, reduzir o you e falar you. You know? You know? Sabe? You know? Outro bloco é o quero dizer, que é o I'm in... Pra eu parar pra pensar. I'm in... E mais um quarto bloco, que é a minha expressão idiomática. Que é it's not my thing. Não é minha praia, né? Não é pro meu gosto. It's not my thing. Vocês conseguem perceber, gente? Olha aí. Dá uma olhadinha na tela. Dá pra perceber como tá dividido em blocos, em frases prontas, em estruturas prontas? Tá todo mundo falando que sim. Tá todo mundo. Tá todo mundo falando. Eu tô vendo. Obrigado.